E aí galera, beleza? Mais um dia aqui, graças a Deus, com vocês Colocando um videozinho para o canal Mostrando As ruas de Fortaleza para vocês O trânsito, a correria Vocês vão embora aí galera Já deixando um like, beleza? Já peço para vocês Deixarem o like Se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito Para o Youtube Vê que vocês estão gostando do vídeo E divulgar para outras pessoas, beleza? Simbora, vou fazer aqui o retorno Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Moro aqui na capital do Ceará Em Fortaleza E estamos aqui Para mostrar o Dia a dia aqui Para quem anda de moto Em Fortaleza Agora é oito e quarenta e três Ou sete e quarenta e três da manhã E aí E aí E aí Eita Chegando aqui no balão do Vudubim Entrando aqui no corredor Passando o sinal verde E a pretinha não nega fogo Tem que ter cuidado nos falsos sensores Aqui em Fortaleza Tem demais galera Pra quem não conhece E pra quem conhece também deve andar Na velocidade permitida Porque a qualquer momento eles colocam Uns radars imóvel Colocam fósseis Sou novo Perseguindo ali pra querer Te multar Ninguém gosta de levar de multa Ninguém merece a multa Ave Maria Horrível Laquadazinha filé Estamos aqui na Benjamin Brasil Saímos da água do Frio do Maciel Agora estamos na Benjamin Brasil Simbora Simbora Galera Comenta aí Coloca aí nos comentários Que vocês estão achando A posição da câmera Como é que tá o áudio Pra vocês Se tá baixo Se tá bom Se tá ruim Se tá alto Agora eu tenho uma base aqui Pra gente melhorar Beleza? Tava vendo aí Numa Tava pesquisando Nos brincar Aí vi que 2019 Vai vir um novo modelo Ali de Corolla Com a frente diferente Todo ano aí O Toyota tá renovando Seus carros Vai ser bom pra quem gosta De comprar carro usado Porque os carros De 2015 Pra trás Vão desvalorizar mais Vão cair um pouco de preço E eu acho Que comprar carro zero Realmente Só pra quem pode Pra quem Não se preocupa Em economizar Porque carro novo É muito caro E você perde muito dinheiro Estamos aqui na Serrinha Se você quer novo no canal Já se inscreve Deixe seu like Beleza? Pra fortalecermos E A família Crescer Beleza família? O cara quer Quer querer me fechar O cara parece que tá Pilotando uma Fórmula 1 Fechando as curvas Agora aqui Avenida do aeroporto Passar aqui Esse aeroporto Pinto Martins Está em reforma Prevista aí Pra 2035 O término da reforma É não Brincado aí Galera Como é privado Agora Parece que Uma empresa aí Comprou Uma empresa americana Uma empresa gringa Comprou Estou reformando Estou crescendo Acho que agora vai De carro O carro é muito bom Galera Eu amo carro Amo moto Mas eu Acho que moto Pra quem anda de moto Sabe o quanto é melhor Claro que é mais perigoso E tal Mas De idade O cara que vai entrar Não liga pisca Não liga seta Não liga coisa nenhuma O cara tem que estar ligado No movimento dele Ó A moto A diferença da moto É essa Você vai simbora No meio do corredor Enquanto os carros Ficam atrás do outro Não tem o jeito Ó O cara fecha nós aí E aí lasca A gente tem que dar um jeito Aqui O motoqueiro Tem que dar um jeito Não pode atrasar trânsito O motoqueiro Não pode atrasar trânsito Passar aqui no corredores Ver se vem alguém Pra não atrapalhar E aí Jimizinho Com os pneus rocheira Vamo aqui Vá lá garotão Os parceiros da bike Vamo aqui Nós dobra direita Dobra não Vamo direto Vamo subir aqui o viaduto Da BR Vê o moleque ali na bicicleta Passa logo garotinho Subindo o viaduto da BR Será? Vai dar tempo Vai dar tempo Uh Um garoto Se ele estivesse comigo aqui Ele tinha pulado a moto Foi um fino Uh O bom da fanzinha 2008 Da minha fanzinha aqui Que ela é fininha Ela passa tudo que é Tudo que é corredor ela tá passando Eita agora aqui a roupa arbosa É desse jeito Viu Todo santo dia É sempre a mesma coisa Simbora Bugzinho filé Esse bug aqui eu acho massa Toda vida eu passo aqui Fico namorando com ele O cara entra e não dá seta O cara entra e não dá seta Como é que pode? O cara tem que adivinhar agora Por isso que eu fico observando No movimento do carro Que eu tô passando Se não Meu irmão Não tem jeito Os caras te pegam Os carros É os Mas simbora Simbora Trânsito Trânsito Pesado Nós cortando ele Vamos lá Vamos lá Acho que ele tem que dobrar à direita Já vou cortando aqui Vê se tem gente O cabo aqui Vamos embora Deixa ele pra trás Ai pretinha A pretinha aqui tem o motor filé Viu Desenvolve super rápido Ela é maneirinha também Tem uma ótima Dirigibilidade Tem um zara Liga leve Ficou mais maneiro ainda Botei os pneus largos 120 Na traseira O dianteiro É o 100 Se não me engano A moto Ficou com a estabilidade Muito top O flechinho envenenado Menino Ó um pinote De novo É isso aí Galera Para o vídeo não ficar tão grande Eu vou ficando por aqui Beleza Não esqueço De deixar o like Se inscreva no canal Coloca uns comentários aí Coloca uns comentários Dicas aí O que vocês querem Que eu faça Os passeios aí Onde vocês querem conhecer Aqui em Fortaleza Beleza? Eu vou ficando por aqui É nóis Valeu E tchau E tchau